Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago um vídeo player com uma incógnita, qual vai ser o posicionamento da Sony depois desse anúncio bombástico que a Microsoft fez sobre o Series S, a 299. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco da repercussão e como que a Sony pode reagir e qual o impacto disso nas vendas aí no começo da próxima geração. Mas antes, player, quero agradecer a você que vem se inscrevendo no canal, vem acompanhando, dando like, compartilhando, interagindo com a gente. O canal vem crescendo e é por sua causa. E mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho, beleza? Então, player, falando do anúncio que a Microsoft fez antes da Sony, qual foi o impacto desse anúncio? Primeiro que ninguém esperava que a Microsoft fosse se pronunciar nessa semana. E o mais impressionante ainda, né, que pegou todo mundo aí de surpresa foi o anúncio do Series S, que eu já tinha colocado no vídeo aqui no canal sobre essa especulação, esse rumor, porque vazou o manual do controle que tinha lá S barra X, né? Xbox Series S barra X. Então, era um rumor que estava praticamente confirmado. E a Microsoft, né, anunciou via Twitter que realmente vai ter um Xbox Series S da próxima geração, vai jogar jogos da próxima geração a 1440p a 120fps. Um pouco menos potente, com o Xbox bem menos potente que o Xbox Series X, porém com preço, galera, muito, mas muito, 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 muito competitivo, tá? Então, esse anúncio pegou todo mundo de surpresa, o aparelho é bem menor que o Xbox Series X, mas deixou todo mundo animado e porque deixou a galera animada com valor competitivo, né? Eu sei que pra muitos é inacessível. E nisso faz com que, obviamente, a Sony vai ter a vantagem depois de se posicionar, com relação a... ela vai ter que fazer muita conta, mas a Microsoft, ela já faz um rumor muito grande, porque ela já tá mostrando jogos rodando no console, já estão rolando vídeos aí da galera desmontando, da galera fazendo comparativo. Então, quer dizer, a Microsoft já soltou, né? É bom também pro varejo, porque o varejo já consegue se programar com relação a campanha de marketing, etc. E tem mais, né? Não foi só a questão do valor de R$ 299,00. A Microsoft também já tinha anunciado lá atrás, mas não tinha entrado em detalhes sobre o novo plano Xbox All Access. O que é esse Xbox All Access? Galera, imagina o seguinte, você paga R$ 24,99 por 24 meses, você vai ter durante todos esses meses o Game Pass, que tem mais de 100 jogos, e ainda por cima você consegue... você sai com o Xbox Series S embaixo do braço. Exatamente. A Microsoft te dá um Xbox, te dá um console novo. E se você pagar R$ 34,99, ou seja, R$ 35,00, você sai com X, com Series X. Então, a Microsoft, ela vem muito, mas muito agressiva nesse sentido, porque ela sabe que ela não tem jogos AAA exclusivos pra bater de frente com a Sony. A Sony já vai ter o Miles Morales, agora no lançamento, e no próximo ano, a gente já vai ter Horizon Zero Dawn 2, a gente já vai ter uma porrada de jogo. Já tá rolando um rumor aí do novo Good of War também. Então, quer dizer, a Microsoft, ela sabe que ela não vai conseguir competir, né? Com relação a jogos, porque o Halo Infinite foi, né? Praticamente vai ficar pra 2021, pelas cagadas que a galera apresentaram no evento. Mas, o que que ela quer? Ela quer pegar, ela quer chegar, na realidade, no player casual, na pessoa, nas pessoas que curtem videogame de forma casual, porque ela vai vir com muito serviço embarcado. Ela tem o xCloud, ela tem agora o All Access, ela vai, ela tá incluindo o EA Play, agora faz parte do Game Pass. Então, quer dizer, ela, realmente, a Microsoft, ela quer fazer o Netflix dos jogos, né? Dos games aí. E ela vai fazer, e ela vai conseguir fazer, porque ela quer capilarizar a questão do videogame, que todo mundo tenha um console na sua casa. Por isso que ela tá fazendo, né? Trabalhando com esse valor muito agressivo e com esses planos aí do All Access, que eu não tenho informação ainda se vai chegar até o Brasil, deve chegar, talvez, com um pouco de atraso, porque a Microsoft, ela aposta bastante no mercado brasileiro. E, galera, é realmente uma porrada no estômago aí da Sony, tá? Da Sony. E qual o impacto, né, desses anúncios aí? O site, o site Kotaku, ele já anunciou que o custo de fabricação do PlayStation 5 é de aproximadamente 500 a 550 dólares. O custo pra você criar o PlayStation com as peças, mão de obra, o SD é muito caro. Então, quer dizer, quais são os motivos por que ele é tão caro, né, na fabricação, segundo o levantamento da Kotaku? Primeiro, escassez de peças, né? A gente foi no... Isso, tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia, então, quer dizer, um monte de fábrica fechada e o polo disso, né? O início disso foi lá na China, então, quer dizer, muitas fábricas fecharam, lockdown. Então, quer dizer, escassez de peça, falta de produção, pandemia, falta de mão de obra. Então, quer dizer, tudo ferrou o aumento de preço, né, dessas matérias-primas. Então, isso fez com que o PlayStation, ele tivesse seu custo de fabricação muito alto e rolaram até alguns rumores que a Sony não ia conseguir fabricar em grande escala o console. E o que isso faz, né? Onde isso afeta? Cara, afeta no bolso, porque a gente sabe que a Sony já vem um pouco mal das pernas nos últimos anos, né? Só você olhar pela linha de produtos de elétron que a Sony tinha anteriormente e hoje... A Samsung de hoje é praticamente a Sony do passado. E a Sony ainda tem como uma das principais frentes ali o setor de games. E o setor de games, cara, sempre numa nova geração, ela sempre dá um pouco de prejuízo no começo. Por quê? Porque é mais caro desenvolver o produto, porque você tem que apostar muita inovação, né? E é o que as duas plataformas estão fazendo, apostando muita inovação. Possivelmente, a Sony vai ter prejuízo com os consoles. E esse preço baixo do Xbox Series S, principalmente, vai fazer com que a Sony realmente reveja os valores aí que serão vendidos as duas versões de PlayStation 5. PlayStation 5, que tem uma versão sem um Blu-ray, sem um Drive, e outra que é a completinha que tem a versão com Blu-ray, tá? Então a gente vai ter... A Sony anunciou nesse final de semana que vai ter um evento na quarta-feira. E tudo indica que nesse evento a Sony vai apresentar, ela vai se pronunciar a respeito dos valores do PlayStation 5. Isso é quase certeza. A gente só não sabe sobre as datas ainda. E a grande dúvida é qual o valor que vai ser praticado pela Sony. Tudo indicava que a Sony ia trabalhar com o valor de R$ 4,99 ou R$ 5,99, né? O de Blu-ray. E o outro, né? Que é o sem Blu-ray, o PlayStation 5 sem Blu-ray, que seria comercializado ali por volta de R$ 399 ou R$ 499. Com esse anúncio do Xbox Series S a R$ 299, mais esse serviço do Xbox All Access, tudo muda de figura, porque a Microsoft ela veio muito, mas muito, muito agressiva. Muito agressiva. Então, o que a gente pode esperar? Se a Sony anunciar um valor muito baixo, ela vai ter muito prejuízo na fabricação. Então, ela vai ter que apostar em outras frentes ali, como acessórios, controles, periféricos, do videogame serão muito caros, né? Essa é uma tendência. Mas, por outro lado, se ela conseguir fazer com que o PlayStation 5 sem um disco Blu-ray, né? Seja num valor competitivo de R$ 299, aí a Sony mata-pau. Ela pode até ter prejuízo nesse início e vai ter bastante prejuízo nesse início, mas ela mata-pau por quê? Porque, além de ela conseguir ser competitiva com relação ao Xbox, já ter um lineup de jogos muito mais interessantes, ela vai vender muito mais que o Xbox, sem dúvida alguma. E, por outro lado, a venda de produtos, de jogos em mídia digital é muito melhor para a Sony. Por quê? Primeiro, né? O jogo que ele é vendido em mídia digital, ele não é revendido. Então, você praticamente acaba com o mercado de usados. Então, você acabando com o mercado de usados, se eu compro um jogo, né? Eu zerei o jogo, por exemplo, The Last of Us 2, por exemplo, termino ele, pô, se eu não sou colecionador, eu vou e vendo esse jogo para alguma pessoa. Coloco no LX e vendo ali. O que é isso? Mídia física. Agora, em mídia digital, eu vou ter que ficar com esse jogo para mim para sempre, né? Porque eu não vou passar minha conta para outra pessoa. A gente sabe que tem alguns esquemas que a galera faz aí, mas, sem dúvida alguma, a Sony deve cortar isso. E ela deve ganhar muito mais em vendas de quantidades de jogos. E, como o jogo não é vendido no varejo, ela arrecada esse valor, né? Essa comissão, vamos dizer assim, vendendo pela loja, pela PSN. Então, a longo prazo, né? A venda de um produto sem drive de disco vai favorecer a Sony aí para conseguir arrecadar um pouco mais de grana. E tem outro ponto, né? Na realidade, o jogo digitário deveria ser muito mais barato. Eu já falei isso aqui anteriormente. Porque ele não tem capinha, ele não tem... os folders tem dentro do... né? Não tem o disco em si. Então, quer dizer, deveria ser mais barato, mas enfim. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui, né? Sobre qual vai ser o posicionamento da Sony e realmente vai ficar um pouco difícil para ela. Mas ela... ou ela joga com tudo, né? Mesmo assumindo o risco aí, prejuízo, ou o Xbox vai sair na frente. Beleza? Mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. Se você é novo, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Beleza? Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí